E aí Guinho Funk Insano, você não precisa imaginar não mano, tá comendo mulher pra caralho Você pode escapar dos meus beijos, mas jamais vai escapar do meu pensamento A gente tá transando e você nem sabe ainda Tô imaginando essa sua xereca linda Tem que ver o que acontece quando ela toma balinha Já fico imaginando ela sentando sem calcinha Já fico imaginando ela quicando sem calcinha Já fico imaginando ela subindo sem calcinha Já fico imaginando ela descendo sem calcinha A gente tá transando e você nem sabe ainda Tô imaginando essa sua xereca linda Já tô imaginando essa sua xereca linda Já tô imaginando essa sua xereca linda Tem que ver o que acontece quando ela toma balinha Já fico imaginando ela sentando sem calcinha Já fico imaginando ela quicando sem calcinha Já fico imaginando ela subindo sem calcinha Já fico imaginando ela descendo sem calcinha Uh, bicho, porra Um mix